E aí, grátulas com vocês, aqui é o Fagner de Top Games, e hoje trazendo pra vocês notícias de Counterforce Infinity, galera. Hoje, ontem na verdade, nem foi hoje, ontem eu tinha que ter gravado, eu não gravei, mas tá aqui pra vocês, mano. Recebi mais um vídeo direto do desenvolvedor, cara, diretamente do desenvolvedor, que eu tô fechado com eles pra fazer, mano, a divulgação. Ele tá me passando todas as informações sobre o desenvolvimento do Counterforce Infinity. E, mano, ele ontem me enviou um vídeo, cara, já com armas no game, já com alguns personagens, e também dá pra perceber a movimentação, mano. Tipo, eu vou deixar na tela pra vocês aí o vídeo passando, enquanto eu vou falando. Mano, o game é totalmente independente, totalmente independente. A mecânica dele já tá ótima, tá incrível, eu já tive a oportunidade de testar, eu só não posso trazer nada pra vocês de gameplay, alguma coisa, que eu tô ajudando nos testes. Mas, basicamente, ele tá me enviando uns vídeos lá, quando ele adiciona alguma coisa no game, isso e aquilo. Aqui a gente pode perceber no vídeo, que tem um personagem feminino também no game, que até tá portando um AK. O personagem, em primeira pessoa ali, tá segurando uma M4, A4. Então, mano, tá sendo adicionado aos poucos. E, mano, no tempo certo eles estão botando aí, desde movimentação, desde mecânica de pulo, desde, cara, questões gráficas, desde correção de bugs. Mano, desde muita coisa. Aos poucos eles estão, cara, lapidando esse diamante, mano. Vamos dizer que tá em fase bruta, que nem dá pra chamar de fase bruta, que até é uma ofensa dizer que esse game tá em fase bruta, porque a qualidade gráfica, mecânica e, mano, do game tá simplesmente, basicamente, incrível. Então, isso aqui tá no início, não sei se vocês lembram do primeiro vídeo que eu trouxe apresentando o Counter Force Infinity pra vocês. Se vocês não lembram, eu vou deixar nos comentários fixados aí pra vocês darem uma olhada. Lá eu explico mais a fundo aí sobre o game, sobre como começou o desenvolvimento, sobre coisas básicas. Tem vários vídeos lá também, tem imagens, mano, tem muita coisa nesse primeiro vídeo que eu trouxe aí do Counter Force Infinity. Então, esse é o segundo vídeo que eu tô trazendo. Eu não trouxe antes, porque eu quero trazer pra vocês bastante informações. Eu quero até uma imagem, eu vou deixar algumas imagens aí passando também na tela pra vocês. E eu quero trazer pra vocês bastante informação. Eu não quero trazer, tipo, ah, foi adicionado uma arma e, entendeu? E eu falava, vou trazer. Não, mano. Porque, tipo, eu não quero tá trazendo vídeo só pra ganhar views. Eu quero trazer um vídeo com bastante informação pra vocês. Por isso que, basicamente, às vezes vocês até perguntam sobre questão do CSGO Mobile. Vocês perguntam pra mim, assim, bah, formação do CSGO Mobile, papapá. Mano, eu posso dizer pra vocês. Tem mais coisa lá que foi adicionado do CSGO Mobile? Tem, tem. Eu já tenho até a nova beta já, já testei, entendeu? Mas eu quero trazer pra vocês quando tiver realmente bastante coisa a ser adicionado nesses games que estão em desenvolvimento. Que nem hoje a gente tá falando do Counter Force Infinity. E, tipo, isso aqui já foi uma evolução do caramba. Foi botado um personagem, personagem feminino. Já dá pra ver armas, já dá pra ver movimentação, dá pra ver muita coisa. Aqui vocês vão ver que vai tá faltando efeito, tipo, efeito de fogo saindo da arma, efeito de munição caindo no chão. Mano, coisas, tipo, mais elevadas, mais avançadas. Mas, o game vocês, já, por esses vídeos que eu tô mostrando pra vocês, aí, vocês já conseguem perceber que o game, sim, tá passando, mano, por muita atualização, muitas adições. E que o game, cada coisa que eu trago pra vocês, vocês conseguem perceber a evolução que teve. Não é aquele negócio que, ah, sai uma atualização, sai uma, tem uma adição, mas tu vai ver que tem um bug, tem alguma coisa, tem... Não, o game tá passando por adições, mas também evoluções, e não adições que trazem problemas pro game. Então, eu posso dizer pra vocês que eu já testei essa beta aqui, eu só não posso gravar. Não sei por que que eu não fui autorizado a gravar ainda, mas eu trago o material que me disponibiliza. E posso dizer pra vocês que o game tá, mano, basicamente incrível. Tipo, mano, tem uma parte nesse mapa aí, que tem, tipo, umas caixas, alguns bagulhos, assim, mano, tu consegue fazer uns bops, cara, uns pulos, mano, que cê é louco, mano. A movimentação do bagulho é, mano, é sem palavras. Eu, sinceramente, na plataforma da Google Play, não tem nenhum game que eu consiga me movimentar dessa forma. Tipo, com a fluidez, com a, com a, mano, com a rapidez, é um game rápido, entendeu? É um game estilo CS, mas com uma movimentação bem rápida, é algo diferente, mano. Aqui o cara vai ter que ser, serião, o cara vai ter que ser o pica das galáxias pra poder tá, como que eu vou dizer pra vocês, cara, se movimentando e acertando o cara, porque a movimentação é rápida. Então, se prepare que vai ser um jogo, mano, competitivo pra um caramba. Bom, mas basicamente, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Eu vou deixar na descrição, mano, todos os links, todas as informações do Counterforce Infinity. Se tiver qualquer dúvida, passa aí, tem Discord, tem canal, mano, tem tudo, 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 tudo. Só passar aí e conferir. E, mano, faça parte também você, você também. Acompanhe você também aí o desenvolvimento. E é isso aí, galera, beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar de like, tá ajudando na divulgação do canal. E, mano, nos comentários fixados vai estar o primeiro vídeo que eu trouxe aí de informação e apresentando o Counterforce Infinity pra vocês. E na descrição vai ter todas as redes sociais aí dos desenvolvedores do game, beleza? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Chega de enrolar. E valeu! Tchau, 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 tchau E aí